Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks, mais um episódio do nosso novo programa Tricotando no Art Talks, onde vamos desenvolver alguma pergunta enviada por você, nossa audiência. A pergunta veio da Mirella e ela perguntou assim, sou tatuadora e tenho vontade de fazer uma exposição de arte, qual caminho devo trilhar? E aí Paulo, tudo bem? Tudo bem, boa pergunta, porque aí a gente está falando de uma série de técnicas diferentes, quem é tatuadora provavelmente tem uma mão muito boa na hora de fazer uma tatuagem, então entre fazer uma pintura em pele e fazer uma pintura em papel é um pequeno passo, não sei muito, você entende mais de tatuagem do que eu, Thais, mas a pessoa, a Mirella, ela pergunta qual o caminho trilhar? Bom, primeiro eu acho o seguinte, o caminho para se começar é ter um corpo de trabalho para poder ser apresentado em uma exposição, então comece, provavelmente você deve ter esse corpo de trabalho há muito tempo e agora você precisa fazer com uma exposição com ela. Bom, são várias coisas que a gente fala para todos os artistas, a gente está falando em todos esses nossos vídeos, para trilhar uma carreira, você precisa ter uma série de alicerces na construção da sua carreira e esse alicerce é o seguinte, vamos inverter o papel, imagina que você não é mais artista, você agora é compradora de obras de arte, qual é esse processo de compra de uma obra de arte? Então, para a gente poder falar um pouco mais, Thais, eu vou fazer essa pergunta para você. Então, você agora quer comprar uma obra de arte e você vai estabelecer que tipo de obra de arte você gostaria de ter? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Eu, enquanto Thais, pessoa física, que tipo de obra de arte que eu queria ter? Você, como Thais, pessoa física, exatamente. Eu, hoje, gostaria de ter uma obra de arte abstrata, grande, tipo assim, dois por um e meio, mais ou menos, em cores quentes. Ok, então tem duas possibilidades. Tá boa essa descrição? Tá perfeito. Tem duas possibilidades. Uma possibilidade é você já conhece um artista que já fez isso, você sabe o nome dessa pessoa, e a outra possibilidade é você não conhece nenhum artista, então você está procurando indicações de como encontrar esse artista. O primeiro lugar que a gente pesquisa, onde é? Na internet. Na internet. Então, a gente vai no Google e aí põe o quê? Obra de arte. Arte abstrata. Abstrata com cores fortes. Quem? Grande. Ok. O que o Google vai? Ele vai lá e procura todas as pessoas que tenham produzido ou que tenham falado sobre obras de arte abstratas de grande formato, coloridas, e vai pegar, reunir uma lista e vai passar para você, Thais. Agora, como o Google vai descobrir quem falou sobre o assunto? Se a pessoa resolveu escrever sobre o assunto, é uma forma ótima de se vender uma obra de arte. Então, o artista que está se propondo a vender uma obra de arte abstrata, tamanho grande, colorida, deve escrever sobre o trabalho que ele faz. E aí faz como? Através de um blog, através de um blog dentro de um site de um artista. Então, quando eu falo de alicerce, se você é artista e quer começar uma carreira profissional, você precisa ter alguns alicerces. E um deles é um site onde você possa escrever, onde você possa falar sobre a sua obra de arte e onde as pessoas possam te encontrar. Não precisa fazer um e-commerce, criar um site é uma forma de, um, você desenvolver o assunto da sua arte e você também desenvolver a autoridade sobre o que você faz. Então, vamos fazer de conta, Mirella, que você já tem um site e você já escreve sobre o tipo de arte que você faz. Se você fala de tatuagem, ótima. Se você fala da produção artística em papel, você deve ter um outro nome para isso. É importante que você fale. Por quê? Porque você vai encontrar esse público que está procurando o tipo de arte que você produz. Então, não existe representante comercial no mundo que vai encontrar o cliente para você da forma que o Google vai fazer. Mas você tem que indicar o que você está produzindo para que as pessoas que estejam procurando artistas como você possam te encontrar. E não é só no estado de São Paulo, mas é no Brasil todo, se você escrever em português, e no mundo todo, se você escrever o seu blog em inglês. Eu estou brincando com o inglês porque é muito importante, porque você começa a atingir um mercado inimaginável escrevendo em inglês. Porque você não atinge só o mercado americano, que representa 45% do mercado de fine art do mundo, e o inglês representa mais 10%. Então, a gente está falando que quase 50% do mercado de arte no mundo está nas mãos de pessoas que falam em inglês. Então, eu não deixaria de escrever em inglês também no meu site para poder atingir esse grupo. E receber em dólar nunca foi uma coisa chata. Então, isso começa a estruturar a sua carreira. Mas, escuta, mas o que tem a ver isso com a minha exposição? A sua exposição vai ser estruturada, porque quando você faz uma exposição, você está mostrando o seu quadro para pessoas, uma pequena quantidade de pessoas poderem ver. Uma exposição de sucesso vão 200 pessoas, 300 pessoas. Mas, o que você vai fazer depois é usar as notícias da sua exposição para jogar nas redes sociais e fazer com que as pessoas conheçam a sua obra de arte. Para depois que elas conheçam a sua obra de arte, elas vão dizer, mas quem é essa tal Mirella? Mirella. Milena, desculpa. Mirella. Quem é essa tal Mirella? E eu vou procurar a Mirella e eu vou encontrar um site onde está bem estruturado, mostrando toda a carreira artística, todo o que ela produz. E aí eu vou falar assim, ah, desta pessoa eu tenho certeza que é uma compra sólida e eu vou ficar feliz. Porque, quando a gente faz uma compra, a gente faz um stalking. Se você quer comprar uma televisão, você checa todos os lugares. Quando você quer comprar uma obra de arte, você checa se o artista é bom, se ele está há muito tempo produzindo, se ele está fazendo as coisas direito, se ele tem prêmios. Tudo isso é importante. Então, na hora de preparar a sua exposição, prepare também o alicerce dessa sua exposição. Agora, uma exposição não precisa de um galerista para fazer. Basta você arranjar um espaço, um espaço vazio, você pode fazer, se for muito caro, você pode fazer uma exposição coletiva de pessoas que produzam algo semelhante ao que você produz. Cada um chama o grupo de amigos que tem, grupo de clientes que tem. E aí você faz o quê? O que acontece nas feiras de arte. Quando uma pessoa expõe em uma feira de arte, como foi a SP Arte que aconteceu essa semana, ela está expondo, não para os clientes dela, mas ela está expondo, também para os clientes dela, mas ela está expondo para todos os clientes que foram ver as outras galerias. Então, essa é uma grande oportunidade de cruzar clientes. Por quê? Porque o cara, o cliente, ele foi na galeria que ele conhecia, mas não encontrou nada que ele achou interessante. Aí ele foi na sua e achou algo interessante e terminou comprando de você. Tem uma série de coisas para estruturar uma exposição de arte, mas eu digo assim, basta um cubo branco, ou seja, um lugar vazio, para você poder organizar. E se você não tem o dinheiro para isso, junte um grupo de amigos artistas. Procure uma pessoa que tenha interesse em divulgar alguma bebida, alguma comida, e fale assim, escuta, você não quer divulgar o teu produto lá? Mesmo que seja para vender, por exemplo, as grandes galerias de arte que eu vou hoje, cobram pela bebida. Não tem bebida gratuita. Então, você vai na Fortes da Lóia, um vernissagem lá, que a Fortes da Lóia é uma das principais galerias aqui do Brasil, você vai no vernissagem e eles têm um barzinho lá. E lá você vai lá e compra a sua bebida. A SP Arte, que é uma grande feira de arte, inicialmente tinha bebida gratuita. Principalmente em alguns estandes, como o do Itaú e da Vivo. Hoje, tudo pago. Tudo pago. Ninguém se incomoda, tá? Então, esse é um caminho. Se você tiver mais interesse em que eu detalhe, a gente detalhe em outros vídeos. Quer fazer alguma pergunta, Thais, do que eu falei? Não, quero adicionar comentários. Ah, legal. Porque você falou um pouco da parte da produção de exposição. Inclusive, temos alguns vídeos aqui pelo Art Talks falando sobre como bolar a sua primeira exposição. Dá depois uma navegada por aqui, quem tem essa dúvida. Mas eu queria falar um pouquinho de criação. Eu acho que, assim, existem muitos tatuadores e muitas tatuadoras que também navegam pela parte das artes visuais. Que pintam telas, que pintam quadros e que fazem exposições. E são linhas criativas, assim, muito... Se você é uma pessoa que trabalha com ilustração, é muito comum, já aconteceu comigo várias vezes, de falar assim, por que você não vira tatuador? Porque, assim, se você já tem uma pegada de ilustrar, de desenhar, já tem um traço. Aí as pessoas sempre, pra mim, sempre me falam isso. Por que você não vira tatuador? Inclusive, já fiz algumas tatuagens horrorosas. Achei uma experiência, assim, muito difícil. E, assim, demorariam muitos anos pra pegar a manha de fazer isso. Então, assim, todo o meu respeito pelos tatuadores e tatuadoras. Mas, tirando isso, já não sei se tem tantas pessoas que estimulam, questionam ou perguntam para um tatuador ou uma tatuadora pra se tornar um artista visual, na mesma medida do inverso. Por quê? Porque realmente é um outro mercado, pros dois lados, né? São outros... Outro mercado, outra técnica, outras... Outras conexões que precisam ser feitas. Mas o que que acontece? Em termos de criação, dentro do universo da tatuagem, assim como dentro do universo das artes visuais, tem aqueles artistas que vão trabalhar com reproduções e tem aqueles artistas que vão perseguir um estilo próprio, um estilo autoral, um traço que é bem característico daquele tatuador, daquela tatuadora. Tanto é que um cliente, muitas vezes, vai buscar o tatuador porque ele trabalha naquele estilo e ele vai ter uma linha de ilustração, de desenho que é dele e que é exclusiva, você... Não é o mesmo tatuador, muitas vezes, que você vai chegar lá com o símbolo do infinito, uma árvore que você pegou no Google e ele vai reproduzir pra você. Provavelmente são artistas diferentes. Geralmente, o tatuador que tem uma linha autoral trabalha de uma forma e o tatuador que reproduz desenhos vai trabalhar de uma outra forma. Se você, Mirelo, é uma tatuadora que já trabalha com uma linha autoral bem definida do seu estilo, aí, assim, já foi mais que meio caminho andado, né não, Paulo? Porque aí é só uma questão de você definir qual vai ser o suporte que você vai querer trabalhar. Hoje, o seu suporte é a pele. Mas, se você quer fazer uma exposição, aí é definir qual vai ser o suporte que você vai querer. Se é nanquim, se é aquarela, se é acrílica, se é escultura, a gente não sabe, né? Aí vai da sua pegada de desenvolver essa nova técnica. Mas quem já tem a técnica de aplicação de tinta, de tatuagens, né? Sobre a pele, de agulha sobre a pele... Cara, você já tá, assim, num caminho muito avançado em termos de desenho, de ilustração e tudo mais. Mirela, todo o nosso apoio vai fundo, define aí o que você quer fazer enquanto obra, o que você quer expor enquanto suporte e dá uma olhada aqui nos nossos vídeos sobre como fazer a sua primeira exposição, ou então escreve pra gente que a gente tenta te ajudar no que for preciso. E manda o convite, pelo amor de Deus, que a gente quer ver. Manda, por favor. Tá bom, acho que tá bom por hoje. Legal, pessoal. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Desculpa. Antes de eu falar o meu obrigado. Muito obrigado pra você que não seguiu até o final. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa pergunta, sobre essa questão, escreve aqui pra gente que a gente pode fazer um novo vídeo retomando esse assunto. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.